E essa daqui é a companhia Amazonas, uma concessionária Fiat que tá vendendo carros bem abaixo da tabela. Então se você tá afim de adquirir um carro da linha Fiat, zero quilômetro, muito caprichado, corra pra cá, tá? Além de tá fazendo preço abaixo da tabela, eu prometo que eu vou pechinchar. Aqui do meu lado tá, José Carlos, eu vou chorar pra você sair lucrando, certo? Sem dúvida. Posso? Claro, deve. E depois você vem aqui e pechincha mais um pouquinho. Olha só, vamos começar mostrando o Uno Mili, que é esse carro aqui, que eu acho um carro bem legal. É um carro barato, não é? Acessível. É o mais barato da linha Fiat. É o mais barato da linha Fiat. Ele tá saindo quanto na tabela? R$ 35.700. R$ 35.700 é o preço de tabela dele. Agora aqui vocês vão vender a quanto? A R$ 29.500. R$ 29.500. Olha só, gente, uma diferença bem legal, tá? R$ 29.500.000 você leva esse super Fiat Mili. Agora vindo pra cá, tem um prêmio que tá bárbaro, vermelhinho, super gracinha. Esse carro tá saindo quanto? R$ 47 de tabela. R$ 47 é o preço de tabela, você vai vender a quanto? R$ 45. Ah não, R$ 45 tá pouco, esse eu faço questão de peixinchar. Eu quero 40 mil, 40 milhões. Fechado. Fechado? 40 milhões nele? Olha só, R$ 40 milhões você leva esse super prêmio legal, tá? Tem outras cores, eles fazem muita coisa boa pra você. Corre pra casa, calma. Aqui, olha só. Uma elba também bem transada, tem nessa cor prata e tem outras cores? Cida Netuno também, tem outras cores também. Quanto tá saindo? R$ 57 de tabela. R$ 57 de tabela. Vou dar um chute, aqui vocês vão vender pra R$ 45. Melhor, R$ 40. R$ 40 milhões? Inacreditável. R$ 40 milhões pra se levar essa super elba. E só pra terminar, dá uma olhadinha naquele tempo ali, fique apaixonado. É o carro dos meus sonhos, eu acho bárbaro. E aqui eles estão com preço muito especial também, abaixo da tabela, tá? Companhia Amazonas Concessionária Fiat vai ficar com promoção só nesse final de semana. Não perca, chega aqui e chora, eles fazem de tudo pra você. De 8 até às 6 da tarde, na Francisco Duarte 561, esquina Pós-Joquina Ramalho, na Vila Guilherme. Telefone daqui, 292-2733, Companhia Amazonas.